Nesta sexta-feira, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou as estimativas das populações residentes nos mais de 5.500 municípios brasileiros. Vamos saber as informações sobre essa pesquisa com a repórter Tiara Castilho. Olá, Tiara! Olá, irmão Diego! Olá para todos que acompanham o JBH. Nesta sexta-feira, é isso mesmo, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou, então, que a população no Brasil chegou a 213,3 milhões de habitantes. E entre os locais mais populosos, olha só, São Paulo é o primeiro, com 12,4 milhões de habitantes. Na sequência, tem o Rio de Janeiro, com quase 7 milhões. Em terceiro lugar, Brasília, com pouco mais de 3 milhões. E Salvador, com 2,9 milhões de habitantes. Os 17 municípios do país, com população superior a 1 milhão de habitantes, concentram 21,9% da população brasileira, ou 46,7 milhões de pessoas. O Censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles possuíam mais de 1 milhão de moradores. Já em 2021, são 49 os municípios no país, com mais de 500 mil habitantes, e 17 com mais de 1 milhão. O estudo do IBGE, com data de referência em 1º de julho de 2021, leva em conta todas as 5.570 cidades brasileiras, e é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos. De acordo com o IBGE, as populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático, e são resultado da distribuição das populações dos estados projetadas por métodos demográficos entre seus diversos municípios. Essa população estimada de 213,3 milhões de habitantes representa um crescimento de 0,74% da população. É muita gente, né, irmão Diego? É com você!